A gente ainda aqui no estande da TWS, a gente vai falar sobre o Montes Claros, um super empreendimento de alto padrão da TWS, é claro, que fica no Jardim Luna, não é isso? A Auto Belli, coordenador comercial aqui da TWS que vai falar pra gente. Tudo bom, Auto Belli? Tudo bem, Fernanda. Então, apresenta pra gente o Montes Claros. Tá, o Montes Claros, Fernanda, ele possui um grande diferencial. É a sua vista privilegiada para o mar. Isso porque ele está localizado no ponto mais alto da falésia, no Jardim Luna, proporcionando essa vista desde o primeiro andar. O interessante é notar que o primeiro andar deste empreendimento, ele equivale a um 15º andar no bairro de Manaíra. Maravilha. E a sua localização é realmente diferenciada, próximo da BR-230, a padarias, faculdades, escolas, enfim, né? Agora fala pra gente um pouquinho sobre a tipologia do Montes Claros. Sim, ele possui 80 metros de área privativa, composto de 3 quartos, sendo um suíte. O interessante notar, Fernanda, é que os quartos, todos eles, têm preparação pra split, inclusive na sala. O residencial Montes Claros, ele é muito confortável. Permite ao nosso cliente formatar o layout do seu apartamento, conforme a sua necessidade e a necessidade de sua família. Maravilha. Agora eu soube também, Autobelli, que até janeiro de 2015, quem comprar um apartamento no Montes Claros, vai ganhar um carro zero quilômetro. Isso é verdade? Isso é verdade. Já está acontecendo. Chave na mão, carro na garagem. Na entrega do seu residencial, do seu apartamento no residencial Montes Claros, estaremos entregando um Toyotas Etios zero quilômetro pra você. Ah, essa a gente quer conferir, viu? Ah, sim. Vamos conhecer? Então, Autobelli, quer dizer que essa é a maravilha que o cliente vai levar pra casa ao adquirir uma unidade no Montes Claros? Exatamente, Fernanda. Um Toyota Etios XLS 1.5, zero quilômetro na garagem. Você comprou o seu residencial Montes Claros, você vai receber esse carro maravilhoso, completo, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico e assim por diante. É qualidade Toyota e qualidade TWS. Duas marcas de grande satisfação para os nossos clientes. E, Fernanda, lembrando que não é sorteio. É sem sorteio, sem cupom, sem rodeios. Comprou, levou um Toyota zero quilômetro. Completo como um apartamento no Montes Claros. Olha, eu vou dizer uma coisa, viu, Autobelli? Vista permanente para o mar. Uma super área de lazer e entretenimento. É um clube privativo em plena cidade, viu? Imperdível. Se você quiser saber mais detalhes sobre o Montes Claros e sobre esta promoção, é só entrar no site da TWS. www.tws-empreendimentos.com.br Ou, se preferir, visitar aqui o estande de vendas que fica no Altiplano. O São Germão Boulevard possui a classe e a distinção que já caracteriza um Altiplano nobre. Além de uma espetacular opção de moradia plena e cheia de conforto, o São Germão Boulevard tem a peculiar elegância de uma arquitetura simultaneamente sóbria, contemporânea e clássica. Possui amplos jardins, mini-golf, brinquedoteca, quadra poliesportiva, cinema, piscinas, adulto e infantil, espaço mulher, sauna, spa, salão de festas e jogos e muito mais. O apartamento é um espetáculo, com 220 metros de área, possui varanda gourmet, ampla sala para três ambientes, quatro suítes, sendo um master com closet, lavabo, estúdio e quatro vagas de garagem. Venha conhecer o São Germão Boulevard, um empreendimento de luxo inigualável, com a marca consagrada do Grupo Conserva em Ger. Morar à beira-mar do Cabo Branco e poder se mudar agora. Jardins do Atlântico, pronto para morar. Área de lazer na cobertura de frente para o mar, com uma vista incrível. Apartamentos de um ou dois quartos, uma ou duas vagas de garagem, lazer com salão de jogos, salão de festas, line house, espaço kids e home cinema. Jardins do Atlântico, pronto para morar à beira-mar do Cabo Branco. Você vai viver com conforto. E se você não mora em João Pessoa, este é uma excelente opção de casa de veraneio para você descansar em uma das melhores praias da capital. Jardins do Atlântico, pronto para morar na beira-mar do Cabo Branco.